Olá, seja muito bem-vindo ao canal Jonathan Daniel Matos para mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você da forma mais exata como você calcula um frete. Eu tenho a certeza, quase, que você nunca viu esse cálculo que eu vou te mostrar agora. Então fica em todo vídeo que você vai se surpreender, porque o que eu vou te mostrar aqui, ó, é exatamente como você faz pra calcular um frete e não quebrar. Já quero aproveitar a oportunidade de pedir pra você dar o teu like depois, se o vídeo foi bom pra você, porque o que você vai ver agora eu tenho quase a certeza que você nunca viu. E se você já estudou esse tipo de conceito financeiro, se você já estudou esse tipo de cálculo pra fazer frete, eu quero que você comente aqui. Se você nunca tinha visto, comente também. O que eu vou te mostrar aqui, ó, é coisa surreal e é isso que você precisa aplicar pra não quebrar o teu negócio de frete ou teu negócio autônomo. Não deixe de entender esse cálculo. Tudo que eu vou te mostrar aqui, ó, é exatamente o que acontece. E provado, comprovado pelo autoesporte, certo? Então o estudo, ele levou dias pra eu conseguir entender isso. Então, sabe o que é um conteúdo que o canal gosta? Ele gosta de passar o conteúdo, ajudar e ver o like. Então se você puder dar o teu like, vai me deixar muito feliz e vem pro quadro agora. Três coisas que você vai precisar entender na hora de calcular o teu frete. O quê? Vamos lá. Vem comigo. In-ves-ti-men-to, certo? Custo. Igual, igual. Custo é dividido em... V-A-R-I-A-V-U. Igual. E também é dividido em... Fixo. Isso aqui é uma coisa só. E também temos então o nosso querido lucro. O que é cada uma dessas, Jonathan? Vou te mostrar aqui agora. Investimento. Quanto gastou pra comprar o carro ou o veículo? Veículo. Já vou te mostrar no dia quanto que você vai gastar pra manter esse bichinho aqui, ó. Custo. Custo. O que é custo? Valor gasto pra fazer o serviço ou o frete. Valor pra fazer o frete. Custo variável. Quanto você gasta pra fazer o frete? O frete unitário. Valor fixo. Os gastos mensais. Mensais dividido por dia. Certo? E o lucro então é a receita. Receita. Menos o que? Os custos. Beleza? Agora você vai entender o nó da meada. Entendendo isso? Deixa eu apagar o quadro e vamos pro cálculo exato agora. Vamos colocar aqui no quadro então o cálculo feito. Digamos que você tenha um veículo de 35 mil reais. Um utilitário, uma caminhoneta de 35 mil reais. Vamos fazer o cálculo. Aqui no quadro então é um veículo de 35 mil reais, tá? Os custos fixos. Seguro. A média é 190 reais por mês. IPVA. Aqui no sul ao menos a média é 64 reais por mês. A depreciação, que é o valor que você perde todo ano do seu veículo por mês. Acredite você ou não. De um valor de 35 mil reais você perde 446 reais só pra ter o carro dentro de casa. Lembrando que esse custo fixo aqui é só pra ter o carro dentro de casa. Certo? Custo de oportunidade. Jonathan, o que é esse custo de oportunidade? É o dinheiro dos 35 mil reais que você teria na mão, que poderia aproveitar e fazer ele trabalhar pra você. Você não tem mais esse dinheiro na mão. Você tem um querido veículo na tua mão. Então você tem que colocar que você poderia ter isso por ano. Então por mês dá 198 reais. Digamos que você trabalhe 25 dias por mês, certo? Geralmente um fronteiro trabalha em sábado também. 25 dias por mês. Somando esse custo fixo aqui, dá 898 reais. 898 reais dividido por 25, que você vai trabalhar só 25 dias. Então você tem em média de 35,92 centavos de gasto por dia, tá? Pra botar o teu bichinho pra trabalhar. Isto é o custo fixo. Vem comigo agora. Agora vamos para o custo variável. Entenda isso e já vou terminar o cálculo. É agora que cai o nó da meada. Custo variável. Manutenção preventiva, certo? Segundo o Auto Esporte, todos os cálculos que eles fizeram, tudo, 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 cai em 10 centavos por quilômetro rodado. Troca de óleo, pneu, amortecedor, não importa. Tudo calculado, dividido. A cada quilômetro que você roda, você tá gastando 10 centavos da manutenção preventiva que lá na frente vai te cobrar. 10 centavos por quilômetro rodado. Combustível, considerando que aqui no sul tá a média 4,20 agora, a média, e digamos que a 4,20 o litro, e digamos que o veículo faça em média 10 quilômetros por litro, certo? Então você tem um total de 42 centavos por quilômetro rodado, certo? Ok? Entendeu isso? Então vamos somar manutenção preventiva, 10 centavos, mais combustível, aqui ó, combustível, 42 centavos, certo? Igual a, ó, manutenção 10, combustível 42, 10 mais 42, 52 centavos. Custo variável, tá? Você vai ter, quanto? 52 centavos por quilômetro rodado, ou seja, a cada quilômetro rodado, você vai gastar 52 centavos. Isso é fato. Pegou teu carro, saiu, você gastou 52 centavos. Agora vamos juntar isso aqui, ó, vamos simular um frete de uma geladeira. E você vai ver quanto você vai gastar pra levar essa geladeira. Vem comigo pro quadro. Tá aqui no quadro já o nosso exemplo geladeira, beleza? Você vai carregar essa geladeira de uma cidade para outra. Digamos que essa geladeira, pra ser transportada de um lugar pra outro, vai ter uma distância percorrida de 45 quilômetros ida. Aí você vai voltar, mais 45 quilômetros volta, ou seja, você vai rodar um total de 90 quilômetros, certo? O que você faz? 90 quilômetros vezes o custo por quilômetro, ou seja, o custo variável. Quanto que é o custo variável? Então, ó, custo fixo é 35,92, que é IPVA, seguro, depreciação, custo de oportunidade. E o custo variável que nós fizemos, aquela quantia que você já viu, é 52 centavos por quilômetro rodado. Então você faz 90 quilômetros rodados vezes 0,52, você tem um resultado de 46,80. Você vai gastar em custo variável pra levar essa geladeira a 46,80. Tem gente que só faz o cálculo da gasolina. Não, tem todo o custo variável. Então aqui, ó, 46,80 só de custo variável pra levar a geladeira. Mas aí você tem que entender que você tem o custo fixo pro teu carro, teu veículo tá parado, estacionado, sem fazer nada, todo dia. Se o teu veículo sai 35 mil reais a média, todo dia você vai ter 35 reais a 36 quase, ou 35,92 centavos de despesa pra ter ele parado, certo? E isso você tem que tirar nos fretes, você não pode perder esse dinheiro. Então você faz esse, mais o custo fixo, certo? Que é 35,92. 46,80 mais 35,92, você vai gastar pra fazer esse fretezinho aqui, ó, 82,72. Se você não tiver nenhum frete por dia, você já tem essa despesa fixa aqui, ó, certo? Se você fizer um frete por dia, você vai tentar tirar esse valor aqui, ó. Se você tiver dois, três, quatro, cinco, seis fretes, é mais fácil, mais acessível, de uma forma mais fácil você consegue tirar o custo fixo. Mas, você tem um frete por dia, digamos, naquele dia, você, infelizmente, acreditando ou não acreditando, você vai gastar 82,72 reais pra rodar 90 quilômetros. Pegou a senha, como eu sempre digo? Esse é o cálculo exato pra você fazer. Agora, adianta, então, quanto que eu tenho que cobrar? Quanto que é o valor que eu tenho que cobrar? Num outro vídeo, eu quero que você me acompanhe, eu vou te mostrar quanto que você cobra nesta geladeira aqui. Eu quero saber? Se você quer saber quanto eu deveria cobrar, então escreve aqui nos comentários. Tô a fim de saber. Se tiver uns 100 comentários, eu faço. Pra que isso, Jonathan? Pra você me incentivar, pra eu poder, com alegria, olhar o vídeo e ver os comentários, o like, e me incentivar a passar mais conteúdo, porque eu sei que isso daqui, ó, é uma oportunidade e também uma matéria valorosa, preciosa pra todos nós que somos autônomos. Beijo na tua alma, um beijo no teu coração, que Deus, o bom Pai, o arquiteto universal, nos abençoe. Não esqueça, Deus é bom e a sua misericórdia dura pra sempre. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Obrigado.